Um caminhoneiro identificado como Adilson Theodoro, de 54 anos, morreu após perder o controle da direção e o caminhão-tanque que ele dirigia caiu em um córrego, na estrada Célia, que liga o município de Sinop, a Cláudia, na região norte do estado. De acordo com o corpo de bombeiros, a equipe foi chamada para atender a ocorrência e, quando chegou ao local, a vítima estava dentro do caminhão, que estava com as rodas para o ar e a cabine submersa na água. O motorista ficou preso nas ferragens, não conseguiu sair e acabou falecendo no local. Uma equipe de mergulhadores dos bombeiros fez a retirada dos vidros do veículo e conseguiram remover o corpo do caminhoneiro, que foi entregue à perícia oficial e identificação técnica, que encaminhou para o IML. A Polícia Civil deve receber um laudo da Politec apontando as causas desse acidente e confirmando também a causa da morte do motorista. Débora Lobo para o Boletim 90 Segundos.